Apregoarei em conjunto os itens 1 e 2. O processo 48.500.0051.43.2016-79, que trata da prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação da Companhia Força e Luz do Oeste, a CFLO, em função de agrupamento das áreas de concessão, conforme resolução autorizativa nº 6.318 de 2017. E o processo 48.500.0051.44.2016-13, que trata da prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação da Empresa Elétrica Bragantina S.A.E.B., em função de agrupamento das áreas de concessão, conforme resolução autorizativa nº 6.318 de 2017. O relator de ambos os processos é o diretor Reivi Barros dos Santos. O artigo 4B da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com redação dada pela Lei nº 12.839, de 9 de julho de 2013, estabelece que as concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum podem solicitar o reagrupamento das respectivas áreas de concessão com a unificação do termo contratual, desde que, quando reunidas, atendam a critério de racionalidade operacional e econômica. O artigo 8º do Decreto 8.461, de 2 de junho de 2015, estabelece que o reagrupamento das áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum nos termos do artigo 4B da Lei nº 9.074, inclusive o tratamento tarifário de nova área de concessão serão definidos em atos da ANEL. A Resolução Normativa nº 716, de 3 de maio de 2016, fixou os critérios para o agrupamento da área de concessões atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum e tratamento tarifário da nova área de concessão. Em 24 de agosto de 2016, a ENERGISA solicitou que fossem reagrupadas as áreas das concessionárias controladas pela empresa elétrica Bragantina S.A., Caioá Distribuição da Energia S.A., Energia Vale Paranapanema, Companhia Nacional da Energia Elétrica, Companhia Força e Luz do Oeste, mediante a incorporação pela Caioã, com efeito a partir de 1º de julho de 2017. Em 14 de novembro de 2016, fui sorteado relator para os processos de ajuste tarifário anual da EEB, da CFLO, ambos a vigorar a partir de 10 de maio de 2017. Na 47ª reunião pública ordinária, realizada em 13 de dezembro de 2016, a diretoria colegiada da ANEL decidiu instaurar a audiência pública, a de nº 87, barra 2016, para obter subsídios adicionais para análise desse pedido de agrupamento. Em 27 de março de 2017, a controladora Energiza protocolou o pedido de alteração da data base de reajuste das concessões reagrupadas para 12 de julho de 2017, de forma a viabilizar a realização, já em 2017, de um único processo tarifário. Em 12 de abril de 2017, por meio do memorando 84 da SGT, essa analisou o pedido de alteração da data base do reajuste para 12 de julho de 2017, manifestando-se favoravelmente ao pedido da Energiza. Naquele memorando da SGT, ratificando os argumentos da interessada, destacou que a medida beneficiaria tanto a concessionária quanto aos consumidores, uma vez que possibilitaria a concatenação da cobertura tarifária de transporte com os custos vigentes da rede básica e conexão, eliminando impactos ao caixa por carregamento financeiro, CVA, apontou ainda que, diante do cenário de efeitos médios negativos, como vem ocorrendo em 2017, a alteração da data base de reajuste provavelmente eliminaria a necessidade da aplicação de regras tarifárias de transição até a unificação da estrutura tarifária. Na 44ª reunião ordinária pública, realizada em 25 de abril de 2017, a diretoria colegiada aprovou a resolução autoritativa 6.318, 25 de abril de 2017. E aí tem, definindo os termos da resolução, por meio da nota técnica 110, da SGT, de 27 de abril de 2017, que instruiu os processos dizendo a prorrogação do prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pela empresa EBE e CFOL, e os incriminou para a duração do relatório. Procuradoria. Os itens de 1 a 6 tratam de prorrogação de prazo de vigência de tarifas e revisão tarifária, estando as resoluções homologatórias em condições de serem deliberadas pela diretoria. Com a resolução autoritativa 6.318, que aprova o agrupamento das empresas EBE, CAIUA, EDVP, CNE e CFLO, com a incorporação pela CAIUA, distribuidora de energia ESA, e alteração da data base para o reajuste e revisão da concessão reagrupada para 12 de julho de 2017, faz-se necessário a publicação de ato específico para prorrogar a vigência das atuais tarifas da aplicação dessas distribuidoras até a nova data a ser estabelecida. A tabela a seguir indica a resolução homologatória vigente e o período em que as tarifas atuais da EBE e CFLO devem ser mantidas. Então, nós temos as concessionárias, as resoluções, a vigência original e a proposta do período de prorrogação. Devido à prorrogação das tarifas de aplicação, alguns direitos e obrigações acessórios relacionados com o processo tarifário precisam também ser estabelecidos nos casos em que a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo, como, por exemplo, a parcela mensal do custo de conexão a dito de uso exclusivo, a cota mensal da CDE de energia, igualmente as subvenções da CDE repassadas pela Eletrobras às concessionárias relativas ao desconto tarifário, por terem valores atrelados às tarifas exigentes e também precisam ser objetos de prorrogação. Quanto à cota mensal da CDE de energia, os valores foram definidos em base mensal e anual, tanto para a cobertura tarifária quanto para o recolhimento da Eletrobras, conforme a resolução homologatória de 2077-2016, e, desse modo, em decorrência das prorrogações das tarifas e como a nova data contratual ultrapassa o mês de competência de aniversário antigo, faz-se necessário estabelecer o valor das cotas para os meses adicionais até o mês de competência que antecede a nova data contratual, conforme demonstrado na tabela a seguir. Importante salientar que os valores das cotas mensais da CDE de energia, aprovados por meio da resolução homologatória 2.202, de 7 de fevereiro de 2017, devem ser considerados apenas a partir da competência de processamento e reajuste ou revisão tarifária ordinária da respectiva concessionária, ou seja, observada a sua nova data de aniversário contratual. Com relação à subvenção da CDE para a cobertura dos descontos tarifários concedido pelas concessionárias, seus valores foram fixados nas respectivas resoluções de 2016, com vigência para as competências do período de referência original, ou seja, por apenas 12 meses e não considerando as novas tarifas de aniversário contratual. Ocorre que o valor da subvenção da CDE apurado em cada ano é composto de duas parcelas, sendo a primeira referente ao ajuste do ano tarifário anterior e a segunda parcela relativa à previsão para o período tarifário subsequente. A parcela relativa ao ajuste deve se exaurir do período de 12 meses não podendo seu valor ser prorrogado, sendo assim como a nova data contratual ultrapassa um mês de competência do aniversário antigo, vai-se necessário estabelecer o valor a ser repassado pela Eletrobras em relação aos meses adicionais até o mês de competência que antecede a nova data contratual, o qual deve corresponder apenas ao valor mensal da previsão apurada em 2016 conforme demonstrado na tabela abaixo. De modo análogo, os valores homologados para receitas anuais referentes às demais instalações de transmissão devem ser prorrogados considerando as novas datas de aniversário contratual. Por fim, cumpre informar que por estarem sendo prorrogadas as tarifas de aplicação de cada concessionária nas quais estão contidos todos os componentes financeiros contemplados no cálculo tarifário de 2016, as diferenças de receita a maior ou a menor decorrentes do fato de ter havido faturamento decisivo financeiro por período superior a 12 meses serão devidamente examinados caso a caso para fim de reversão no cálculo tarifário a ser processado na nova data de aniversário contratual. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas nos processos 48.500.05144-2016 de estudo 13 e o 48.500.05143-2016 de 7.9 voto pela emissão de resoluções homologatórias conforme em minutos anexas a fim de provar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pela empresa elétrica Bragantina S.A. e Companhia Força e Luz do Oeste até 11 de julho de 2017 em função do agrupamento das áreas de concessão conforme resolução autorizativa 6.318 de 25 de abril de 2017 é o voto. Em discussão em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria então decidiu por prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pela empresa elétrica Bragantina e a Companhia Força e Luz do Oeste até 11 de julho de 2017 em função do agrupamento das áreas de concessão conforme resolução autorizativa 6.318 de 25 de abril de 2017 Próximo item Próximo item Próximo item